Música Gente, voltando aqui com esse assunto super interessante com o Dr. Lúcio Lemos, que ele é biólogo e diretor do Laboratório Lemos. Dr. Lúcio, eu quero falar sobre esse exame do Laboratório Lemos da intolerância alimentar. Me explica como é que é esse exame e para que ele serve. Isso. Primeiro a gente tem que pensar no seguinte. Todo mundo em casa tem pessoas, a família, que às vezes uma pessoa come determinado alimento, se sente mal com aquilo depois dos três dias, está com dor de cabeça ou não, e outras pessoas não, na mesma família. Ou seja, a questão alimentar é uma questão individual, cada um de nós reage de uma forma. E para alguns o que é bom, para outros é ruim. E então as pessoas ficavam pensando, o que causa isso? Por que a gente desenvolve alguns tipos de problema aí, por tiroidismo, queda de cabelo, problemas na pele? E todo mundo pensa em contaminação, veneno, medicamento, agrotóxico. E ninguém para para pensar que pode ser a própria comida. A própria alimentação. A própria alimentação da pessoa pode estar gerando isso de uma forma indireta. O que que acontece? Às vezes a pessoa tem um problema intestinal, quando jovem, ou tratado por medicamentos graves, ou tem uma subclínica aí com questões de glúten, e aí destrói a parede do intestino, de forma que os alimentos passam a ser absorvidos com uma proteína bruta. E não o aminoácido que é digerido antes. Sim, a gente já explicou sobre isso. Isso, legal. O corpo reage como se fosse um corpo estranho chegando. Porque entrou uma proteína maior do que a lecana que está acostumada. O que que vai acontecer? Vai se formar anticorpos IgG. Esses anticorpos vão ficar flutuando em níveis de acordo com a ingesta. Você comeu hoje, ele sobe. Mas ele já estava lá. Você come demais a mesma coisa? Ou seja, se você tem intolerância a ovo e come ovo todo dia em grande quantidade, o anticorpo vai subindo. Porque na teoria ele está tentando te proteger. Sim, ele está achando que é um corpo estranho. Exatamente. Aí formam-se imunocomplexos. Esses imunocomplexos, o seu próprio corpo tenta neutralizar. Numa certa quantidade ele consegue. Mas se você excede na alimentação, aquilo vai subindo e o corpo perde o controle. Os imunocomplexos ficam circulantes pelo teu corpo. E por, eles chamam de isoformas, eles acham parecidos. Alguma parte do corpo é parecida, né? Tem uma proteína parecida. Parecida. E eles vão acabar atacando aquele órgão. Então, por exemplo, às vezes o que muito acontece é quem toma leite, tem problema. E tem, então, doença com leite, tem problema com o fígado, tem problema com o cérebro. Então, vem aquelas enxaquecas por causa de leite. Como isso tudo não acontece na mesma hora que você come... A pessoa não relaciona. Não relaciona, porque é uma sensibilidade tardia. Pode ser dois, três dias depois. E se aquilo é crônico, se come aquilo de forma contínua, aí as coisas vão acontecendo e você não sabe mais o que foi aquele alimento. Porque você teve dor de cabeça hoje, mas eu bebe leite todo dia. É, às vezes a pessoa bebe leite todo dia e não sabe. Tem enxaqueca sempre. Tem enxaqueca e não sabe o que tem, assim, enxaqueca. As rinites. Sim, rinites. Infecções, mil. Por quê? Porque o corpo está perdendo o controle... Espinhas. Espinhas. Queda de cabelo. Queda de cabelo. Ganha peso. Então, começa a atacar em tireoide, por exemplo. Tireoide. O trigo é muito bom para tireoide. Ele vai atacar tireoide. O glúten, ele está muito relacionado com a tireoide de Hashimoto. É uma doença autoimune. Então, quando você colhe o teu sangue, envia para o laboratório e faz uma dosagem desses anticorpos, que são 221 alimentos diferentes... 221 alimentos diferentes. Então, está na tabelinha. Você tem a chance de pegar naquele número de exames, de alimentos, qual é o que está causando esse problema para você. Normalmente, são os que estão muito altos. Tá. Ah, mas eu nunca mais vou poder comer isso. Não é bem assim. Existe uma confusão entre alergia e intolerância alimentar por hipersensibilidade à IgG. Porque na alergia, que é nata, você já nasce tendo essa alergia, você não pode comer mais o alimento. Porque aí você não tem, a não ser que você vá fazer um tratamento de sensibilização. Sim. É outra coisa. Mas se você come, você pode ter um endema de bloco. Sim, é grave. Agora, se você tem um IgG positivo, que você pode comer em pequena quantidade e ir para frente se tem um problema, basta você ficar alguns meses, 3 meses em média, sem se alimentar daquilo e ao mesmo tempo o médico cuidar do intestino do paciente. Sim. Quando o intestino é cuidado, você diminui a permeabilidade. A gente não falou de permeabilidade, mas a permeabilidade é como se o intestino fosse uma peneira. Sim. A malha é bem fininha. Não pode passar muita coisa grande, não. Quando você tem problemas de permeabilidade, ela é muito grande e passa tudo. Então, você sai do filó para a peneira. Dizer assim. É. O médico vai cuidar disso. Tentar repor, fazer com que aqueles grandes buracos se diminuam. Feito isso, passou esse tempo, foi tratado, volta-se com o alimento em pequenas quantidades e com espaços. O que vai acontecer? O corpo vai ter tempo de reagir contra os anticorpos gerados. Entendi. Neutralizá-los. Eles sempre estarão lá. É como se fosse uma vacina para a rubela. Você foi vacinada, você vai ter rubela? Não. Você vai ter anticorpo. Tá. Se o vírus chega, sobe anticorpo e ataca. A mesma coisa acontece com isso. Entendi. Então, é o seguinte. Você pode ter uma predisposição, uma intolerância a algum tipo de alimento. Por exemplo, você tem a intolerância ao glúten. As pessoas que têm maior intolerância, elas vão comendo pão, comendo pão, comendo pão. Esse glúten vai agredindo a mucosa e vai transformando essa peneirinha fina numa peneira maior, né? Isso. E aí, por lesar essa mucosa intestinal, as proteínas que você come na sua alimentação normal vão entrando em pedaços maiores e eles vão criando, e o corpo vai criando anticorpos a essas proteínas que são consideradas estranhas, porque não é habitual de elas entrarem em quantidades maiores. E aí, esses anticorpos ficam circulando no corpo, cada vez você come aquele glúten, vai aumentando mais e mais, até a hora que ele começa a reconhecer partes do corpo como estranhas também, que tem uma proteína parecida e gerando doenças. Então, aqui você consegue ver qual que é o alimento que causa isso em você, que vai causar esse problema, por exemplo, o leite que vai dar enxaqueca, tudo. E aqui você analisa 221 tipos de alimentos. 221 tipos de alimentos e muitos, às vezes, estão causando psoríase. Bem específicos. Você vê pessoas com psoríase por causa de anticorpos contra alimento. É porque todas as doenças auto-imunes, são as doenças que, auto-imune quer dizer que a gente criou contra a gente mesmo. Exato. São as anticorpos que o Dr. Lúcio falou, que o corpo tem contra parte do corpo próprio. Então, a psoríase é uma doença auto-imune. Ela pode ser gerada por um alimento específico. Existe até uns detalhes que seria bom antes de passar. Tudo começa por uma masticação ruim. Sim. Ou seja, se você não mastiga corretamente, as proteínas já estão descendo, já não estão sendo. Grandes. Se você não tem ácido clorílico suficiente, sua digestão também já começou errada. Tudo está errado. Então, tudo vai para o intestino da forma errada, grosseira. Grosseira. E aí vai acontecer tudo isso aí. É porque o alimento, ele começa a ser processado na boca. A alimentação, a mastigação, ela facilita o trabalho do estômago depois, né? De quebrar as partículas. Puxa, muito interessante. Você analisa tudo em peixes, frutas, ervas, nozes, vegetais, leite, ovos. Muito legal. Antigamente ia para fora, para os Estados Unidos, hoje faz no Brasil. Sim, eu lembro. Hoje faz. Você trouxe muita tecnologia de excelência aqui para o Brasil. Pelo laboratório doce. E a pessoa manda, né? Ela já vê o que ela tem. Agora, ele é de sábio e caminha também. Caminha, né? Super simples. Puxa, doutor Lúcio, parabéns e muito obrigada. Muito legal a tecnologia. Você trouxe aqui para o Brasil desses exames de análises. Que bom. E eu soube também, a Isabela falou para a gente que vocês estão com vários trabalhos científicos, né? São muito atuantes na parte científica. A gente estava em quase 30 publicações em congressos no ano de 2017. Vocês dão aula em vários congressos? Sim, a gente leva, quando não é uma palestra, a gente tem o painel que é defendido, né? Em determinado horário, as pessoas vão até o local, onde tem um painel e a gente explica qual foi a pesquisa que foi feita. E os médicos que querem se inteirar mais sobre esses exames, vocês têm os cursos que são oferecidos? Nós temos os cursos, eles podem seguir os cursos pelo Face, né? No laboratório ou pelo próprio site. Vou colocar o link aqui. Legal, aí a pessoa entra ali e se cadastra até. Pode receber por e-mail essas informações. Parabéns, viu? Parabéns. Muito obrigada por essa tecnologia aqui para a gente, né? Obrigado. Para facilitar a nossa... Obrigada. 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 Obrigada.